Olá, dando prosseguimento ao nosso curso de mecânica dos sólidos, hoje eu vou ilustrar um pouco o uso de função tensão de air para se resolver problemas de elasticidade, problemas bidimensionais, problemas 2D que são bem interessantes na teoria da elasticidade clássica ou da teoria da elasticidade linear. Até então, a gente tem resolvido nossos problemas usando o conceito de resistência materiais elementar. Uma das questões nesse tipo de método é que toda vez que você muda o ponto de análise, você tem que fazer um sistema força-momento equivalente e reescrever todas as suas equações. Com esse método que eu vou ilustrar hoje, que a gente discutiu nas aulas teóricas, é possível calcular o estado de tensões de uma estrutura de forma bem geral. Esse método usando funções tensão de air é um método bem clássico, bem conhecido da literatura e bastante interessante, bastante poderoso para resolver alguns problemas. Vou começar fazendo um exemplo bem simples, numa chapa fina. Então, vamos assumir que eu tenho uma chapa fina ABCD, um sistema de referência X, Y. Essa chapa tem um comprimento aqui de 2L e aqui 2H e ela tem uma espessura T. Ela tem um carregamento F aqui, dos dois lados, aplicado. E a primeira coisa nesse tipo de exemplo é que a gente precisa propor uma função tensão de air. A função tensão de air que está sendo proposta aqui é essa daqui. A gente pode propor qualquer tipo de função. Aqui no caso eu propus uma função dessa forma, com esse grau de polinômio, com duas constantes AB. As constantes AB vão ter que ser calculadas em função das condições de controle que a gente vai escrever nesse problema. Uma questão que é importante de imediato é que a gente tem que verificar se essa função pode ser realmente uma função tensão de air. Lembrando que a gente escreveu as equações de compatibilidade do estado plano de tensões, que é o caso que a gente vai tratar nesse exemplo. Isso aqui ser uma função tensão de air, ela precisa ser uma função bi-harmônica. O que é uma função bi-harmônica? Vamos escrever. A primeira questão é a gente verificar se isso é uma função tensão de air. Para ser uma função tensão de air, ela precisa ser uma função bi-harmônica. O que é uma função bi-harmônica? É uma função que o Laplaciano dela tem que ser nulo. Ou seja, como ela tem grau 3 e se eu fizer o Laplaciano isso aqui e o Laplaciano isso aqui, isso vai ser válido. Portanto, essa função é uma função bi-harmônica. Ou seja, ela é uma função tensão de air. Ou seja, ela serve para resolver esse problema. Então, nossa função fi é uma função bi-harmônica. Ou seja, ela é uma função tensão de air por o fato de ser uma função bi-harmônica. O Laplaciano, o Laplaciano ser nulo. Isso vai acontecer com qualquer função que tenha grau 4 ou menor que 4. Se ela tiver um grau maior que 4, um grau 5, um grau 6, aí eu preciso calcular quais as condições dos coeficientes que faz com que essa função seja bi-harmônica. Tem que tomar um pouco mais de cuidado. Isso acontece em problemas que dependem muito do tipo de carregamento. Essas funções bi-harmônicas, essas funções tensão de air, tem várias tabelas com funções diferentes para diferentes tipos de carregamento. Nos exemplos, nos exercícios e nas notas de aula, isso está explicado um pouco melhor. Se você está com dúvida nisso, eu te aconselho a rever as notas de aulas. Vá na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar um link. Nesse link, você vai encontrar um material adicional sobre a parte teórica dessa aula. Bem, uma vez então verificado que essa função candidata é uma função tensão de air, eu preciso calcular o campo de tensões. Então, o campo de tensões é calculado como? O campo de tensões é calculado basicamente em cima da minha função tensão de air. Então, daqui eu tiro que a tensão sigma x será a derivada segunda da função bi-harmônica, da minha função tensão de air com relação a y. bem, então se eu fizer aqui essa conta, se eu fizer a minha função tensão de air derivada duas vezes com relação a y, eu vou encontrar 2a mais 6by. a tensão da direção y é a derivada segunda da minha função bi-harmônica, da minha função tensão de air com relação a x2. Uma vez que a função tensão de air, nesse caso, nesse exemplo, em função do carregamento que eu usei, ela não varia com x, isso é zero. Por fim, eu sei que a tensão de desalhamento tal xy é menos a derivada segunda da minha função tensão de air com relação a x e y. Mais uma vez, como isso aqui não varia com x, isso é zero. Se você tiver com dúvida em como obter esses campos de tensões, basta você lembrar o seguinte. Nas aulas teóricas, nós vimos que a divergência dos tensores das tensões é igual a zero no caso de eu estar em uma condição de equilíbrio. Eu peguei o caso do estado plano de tensões, ou seja, isso aqui é um tensor, uma matriz 2 por 2, ou seja, eu tenho duas equações e aqui eu tenho três incógnitos no caso do estado plano de tensões, que é o sigma x, sigma y e o tal xy. As tensões normais, duas tensões normais e uma tensão de desalhamento. Ou seja, mesmo que o estado plano de tensões não dá para resolver, a gente precisa de uma terceira equação. Essa terceira equação é a equação de compatibilidade de deformações. A equação de compatibilidade de deformações é que nos deu origem a ideia de usar uma função tensão de air e escrever o campo de tensões com essas equações que estão aqui, que são as equações de compatibilidade. No caso, aqui eu já calculei o campo de tensões. Eu já sei o campo de tensões, então, para essa chapa. É dado por 2a, sigma x, igual a 2a mais 6by, tensão em y é zero, tensão de desalhamento também é zero. Basta aqui, agora, encontrar quem é a constante A e a constante B. Se eu encontrar quem é a constante A e a constante B, eu sei exatamente todo o estado de tensões nessa chapa fina. Para encontrar as constantes A e B, eu preciso aplicar, eu preciso observar as condições de contorno. É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou ver as condições de contorno. Eu vou escrever as condições de contorno para a seguinte situação. Para a situação quando o x é igual a L, qualquer valor de y. Nessa situação, eu sei que df é o meu sigma x dA. Sigma x é em Pascal, então é newton metro quadrado. A área em metro quadrado, faço newton metro quadrado por metro quadrado, vai dar newton. Isso aqui eu posso escrever na forma de uma integral. Então, se eu integrar df, eu tenho que essa força f que está aqui na placa vai ser uma integral de sigma x dA. dA, no caso, eu vou pegar um elemento infinitesimal dy aqui, multiplicado pela espessura. A espessura da placa é t. Então, isso aqui vai ser um t dy. Essa integral, eu vou escrever ela com quais limites aqui? De menos h até mais h. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu integrei de menos h a mais h porque a origem do sistema de referência está aqui. Se eu tivesse colocado a origem do sistema de referência aqui embaixo, por exemplo, eu ia fazer essa integral de zero até 2h. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Bem, se você fizer essa conta aqui, dá para perceber então que essa força f será a integral de menos h mais h. da sigma x. Eu sei que sigma x é 2a mais 6byt dy. Vamos fazer a integral aqui. Vamos fazer a integral aqui. A primeira delas vai dar 2aty, integrado de menos h mais h, mais 6by ao quadrado, dividido por 2t, integrado de menos h, mais h. Resolvendo essa integral, a gente vai encontrar então que 2at h menos 2at menos h, menos com menos aqui vai dar mais, então isso aqui vai dar mais aqui, mais 6 por 2, 3b h ao quadrado, t menos 3b menos h ao quadrado, igual. Esse camarada aqui vai cortar com esse, porque menos h ao quadrado, porque menos h ao quadrado dá mais, não é? Com menos aqui, eu vou cortar esse pedaço aqui. Então aqui, dá para a gente perceber que essa integral vai dar que f será igual a 4at h. Daqui a gente vai tirar a primeira condição, a primeira constante. A primeira constante aqui, o a, será f sobre 4th. Então, essa primeira constante que eu tenho aqui, e tal xy é zero, para apagar aqui. Toda essa primeira condição de contorno fazendo em x igual a l, a gente percebe, a gente calculou que a é igual a f 4th. A segunda condição de contorno, eu posso tirar da equação de momento, que tem um momento aqui, f multiplicado por h. Então, a segunda condição de contorno é f multiplicado por h, é a soma de momentos ao longo do eixo z. f multiplicado por h é integral de menos h, que é o sigma x de a multiplicado por y, que é o braço que eu tenho aqui. Então, isso vai dar menos h mais h. Sigma x é quem? É 2a, o a eu já calculei, mas eu vou deixar a soma de a aqui. Mais 6by multiplicado por y, tdy, o mesmo elemento quintesimal de área, isso aqui é o braço. Então, essa integral, se você resolver, vai dar que fh é igual a integral de menos h, h, 2 vezes a, o a. Então, eu sei que vai ser f4th mais 6by, tudo multiplicado por y, tdy, vai dar f sobre 4thy ao quadrado, menos h, h, 2by ao cubo, menos h, mais h. Essa primeira parte da integral vai dar zero, porque é y ao quadrado, vai dar h ao quadrado, menos h ao quadrado, também dá h ao quadrado, então vai dar um menos o outro, então essa primeira parte é nula. Então, aqui a gente percebe que o fh, a gente percebe aqui que o fh é igual a 2b, aqui faltou um t. faltou um t aqui. A gente percebe, então, que o fh é igual a 2bth ao cubo menos h ao cubo. E daqui a gente tira, então, que b será igual a 4th ao quadrado, que eu posso cortar com esse h aqui. Então, eu sei que b, que a gente encontrou pela segunda condição de contorno, que é o de momentos, 4th ao quadrado. com isso, a gente pode tirar que a minha tensão ao longo de x será igual a f sobre 2th mais 6 multiplicado pelo b. que vai dar... Bem, substituindo, então, o a e o b aqui, eu vou encontrar que a minha tensão normal na direção x será dado por essa expressão aqui. aqui, vai dar f dividido por 2th, que é a espessura da chapa, h, o quanto que eu estou variando em y, 3 meios de fth ao quadrado. Esse exercício é bem interessante, ele é simples. Esse exercício daria para ter resolvido usando a teoria elementar de resistência materiais, mas ele mostra um pouco de como funciona a função em extensão de GER. Mais uma vez, depende muito do tipo de carregamento que eu tenho. Então, dependendo do tipo de carregamento que eu tenho, eu posso ter categorias diferentes de funções em extensão de GER. As funções em extensão de GER, que são funções biharmônicas, são funções de constantes. Essas constantes eu tenho que calcular. Vou tirar a partir das condições de contorno, como eu fiz aqui. As condições de contorno podem ser o somatório de forças, ou somatório de momentos, ou verificar algum carregamento, verificar algum deslocamento, se existe ou não, algum engaste, alguma coisa desse tipo. Vou resolver outros exercícios de função tensão de GER para mostrar mais algumas particularidades. Espero que vocês tenham compreendido, se tiver alguma dúvida faça um comentário no vídeo ou entre em contato comigo, que eu fico à disposição. Obrigado e até a próxima! E aí E aí